Jornal da Clube 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 O coronel Jorge da Silva, ex-chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Rio de Janeiro, pondera que pontos positivos sobre a regulamentação da maconha precisam, sim, ser discutidos com a sociedade. O coronel lembra ainda que a educação preventiva é melhor que a proibitiva, por isso é preciso garantir a presença da escola e da família na vida dos jovens para que fiquem fora das drogas. De Brasília, a Priscila Mazenotti. É, Renato, há quem diga, os estudiosos aí do assunto, psiquiatras, dizem que pode, com certeza, dificultar muito a questão da família nesse envolvimento, porque a família não vai ter muito acesso e os jovens aí vão realmente fazer uso indiscriminadamente. Mas para alguns, a maconha também vai derrubar o tráfico de drogas em alguns estados da federação. E a Caminhada com Maria, um evento realizado pela Arquidiocese de Fortaleza, terá o apoio da Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e de Cidadania, AMC, para garantir o controle do tráfego e a segurança dos fiéis. Ao todo serão disponibilizados 140 agentes distribuídos com 30 motocicletas e 45 viaturas, além de 200 cones para efetuar as interdições provisórias. A Caminhada com Maria acontece no feriado da próxima sexta-feira, 15 de agosto. O coordenador do Juizado Auxiliar da Propaganda das Eleições de 2014, o juiz Carlos Henrique Oliveira, realiza hoje, a partir das 9 horas, na sede do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, a audiência pública com os representantes dos partidos com ligações e das emissoras de rádio e tradição, para deliberar sobre a distribuição do tempo das aglimiações no horário eleitoral gratuito, a ser exibido no período entre o dia 19 de agosto e 2 de outubro. O governador Cid Gomes recebeu ontem, segunda-feira, dia 11 de agosto, no Palácio da Apolição, a visita de cortesia do novo cônsul-geral dos Estados Unidos, no Recife, Rista de Reita. O secretário do Turismo, Bismarck Mike, daqui a pouco vai falar aí com você, ele e o assessor das relações institucionais, Eleitão, também participado da audiência. O novo cônsul, que assumiu o cargo em julho, destacou a relação dos Estados Unidos com o Ceará e a ampliação de turistas brasileiros que viajam aos Estados Unidos por ano. E para cumprir o nosso trabalho, vamos passar a agenda dos candidatos ao governo do Estado nesta terça-feira, 12 de agosto. O candidato Ailton Lopes do PSOL, logo mais às 9 horas, dará uma entrevista à Rádio Cidade AM 860. Às 18 horas, uma panfletagem na faculdade cearense. Camilo Santana do PT, às 9 horas, um encontro na FAEC, no Agropacto, no Bárbaras Cambeba e, à tarde, reuniões internas com seus assessores. E a Eliane Novaes, do PSB, dentro das 7 da manhã, já faz uma panfletagem na entrada dos alunos da Unifor. Às 9 horas, ela participa da sessão plenária aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Às 11 horas, também estará no encontro da FAEC e Agropactos, no Bárbaras Cambeba. Às 15 horas, uma reunião com seus apoiadores. Às 18 horas, encerro o dia, um encontro com a juventude no comitê Eduardo Presidente e Marina Vice, com outras autoridades. E o Nilson Oliveira, do PMDB, dentro das 7 da manhã, já dá uma entrevista ao programa Alerta Geral. E, às 8 horas, um encontro, também, da FAEC e Agropacto, no Bárbaras Cambeba. Portanto, essas são as informações. Daqui a pouco, tem sessão plenária aqui na Casa do Povo, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, sob comando da minha diretora, que tem à frente o presidente do Corregiado. Dizem a você que quem está ligado com a gente nesse momento é o Marcos Carlos, o Carlos Federico Gomes, nosso companheiro de imprensa, e também o André Capiberib, aí ligado na Câmara Municipal de Fortaleza. Portanto, são essas informações. Da Assembleia Legislativa ao vivo, o Jonas Melo, repórter da Clube. Jornal da Clube, ligando todo o Brasil com a notícia.